Hoje eu estou incrível! Ele está usando um toque de menina! Não rir! Porque essa boca aqui é de macho! Só macho que usa! Eu sou macho! Vem! Eita porra! Tá saindo da jaula o moto! Aqui nós mostramos aqui, rapaz! Oi, pra você que não me conhece meu nome é Lucas Lira e sejam bem vindos a mais um vídeo que já chega do like que finalmente chegou o dia de colocar minhas lentes de contato! Pra quem não viu o outro vídeo eu decidi trocar as lentes de contato aqui de cima, pra colocar um pouco mais branco e também mudar o formato de alguns dentes e neste momento eu estou com dentes falsos isso aqui ó, é falso Como assim Lira? Isso aí é no seu dente! Não, não é! Isso aqui que tá na minha boca é tipo uma prótese, mas o nome é mock-up são dentes provisórios que eu coloquei depois que eu desgastei os meus dentes originais, inclusive ficou assim ó desgastado super sensual e eu tive que ficar com esse provisório aqui por 4 dias já se passaram os 4 dias chegou o dia de colocar as lentes lindas, maravilhosas ó, só pra vocês terem uma noção tudo isso aqui ó, entre os dentes é cola do mock-up ó olha que legal ou seja, fio dental não entra aqui tem como passar fio dental porque tá tudo cheio de cola eu tô saindo de casa agora pra ir lá no consultório chegando lá a gente vai tirar o mock-up e colocar as lentes oficiais e eu comecei a gravar aqui no banheiro porque eu tenho que escovar os dentes antes de passar vergonha eu acabei de comer, se eu não escovar o doutor Rogério vai achar bife e resto de salada e resto de salada e resto de salada humm tô indo prestem bem atenção prestem bem atenção na cor que tá agora ó essa aqui é a cor original do meu dente olha que beleza, que beleza pra gente comparar com a cor que vai ficar depois que colocar a lente vai dar uma diferença absurda ai, tô ansioso, vamo logo ai, sim, eu vou com essa touca pro dentista não sei por que eu decidi isso legal a casa tá cheia de gente hoje o que foi? achei engraçado ah, você achou engraçado o quadro vem aqui Joyce você tava rindo do quadro? então olha pra mim e fica sério o engraçado o dinossauro o dinossauro? então olha pra mim e eu vou tampar o dinossauro gente olha a boneca que a Regiane deu pra Joyce isso aqui, velho, é pra matar a menina com um pesadelo a noite, olha isso aqui que coisa horrorosa tinha cílios tem peito? tem beijo tem beijo nossa o bebê maromba, velho olha aqui, já tem um peito sarado olha aqui, moleque toca aí, meu irmão tamo junto se você tiver lá você vai entrar de mão dada comigo, né? como porra aí? porque você não tem vergonha de ser namorado você que tá feio, não é isso? eu aguento uma p***a dessa? quer mais de lixo? não chego mais rápido vai bater! eita! ora meu povo, eu tenho que trocar os dentes sai da frente não eu queria fazer alguma desputa com o tubo de que? de bolha de bolha? chiclete? eita, moleque faz aí aqui foi a gofa do rosa, velho eu vou ter? dá não, depois você não vai me dar de volta vou abaixar o vídeo pra ver se o povo vai ficar olhando pra minha topinha sexy eu vou fazer cara de mal porque eu sou é mal pô, em São Paulo os cara não anda de vidro aberto? é tanto assalto aqui que pode estar fazendo 50 graus anda de vidro fechado ó, todo mundo de vidro fechado não tem que passar do lado de uma parada de ônibus vixi, mas até mesmo tô andando a 17 por hora vamo filho, vamo isso ninguém vai rir de mim com certeza, isso aqui é super comum, super normal oi, tudo bom? doutor Rogério? tô esperando já ah, tá bom isso aqui é tendência gente tendência em Nova York tô pesquisando mitinha que beleza pô, não ri não eu entrei aqui e acho torcendo pra ninguém rir pô aí ó, vai combinar as lentes com coelhinho né o coelho tem uns lentão assim o que você deixa o marco sair assim? e já tô falando no poste? já tô falando no poste? já tô falando no doutor, tudo bem? tudo bem? tudo bem? tudo bem? tudo bem? tudo bem? estamos aí ó chegou as lentes? tá ali ó tá montadas tá meio apoiada só aqui porque senão elas se encaixam vou pegar com cuidado aqui tem que deixar de ponta cabeça virar o contrário e elas caem entendi caramba olha aí que cai vai ter aquele sonzinho vai ter aquele sonzinho vai ter aquele sonzinho vai ter que ver que ela só fica apoiada então vamos lá vamos lá né assim ó, quando ele tirar o mockup aí você vê um dedo desgastado que eu sei que você adora e demais mas eu já rio muito já você já riu muito o dedo desgastado já, já passou a marca nossa, na primeira vez que desgastou a bruna segurou o improviso aí? segurou mas já mudou um pouquinho de cor né? é você vê que ele vai é que eu tomo muito café exatamente eu te falei né? ainda bem que você não comeu bala de hortelã chegar com o dedo verde exatamente verdinha bonito o café eu não consigo evitar porque eu tomo pra acordar de manhã pra trabalhar as partes eu também não fico sem ver no mesmo deixa eu falar a gente não movida café então vamos então vamos lá o primeiro passo é tirar o mockup né? tirar todos esses provisórios eu já to anestesiado não mostrei pra você porque já mostrei no outro vídeo anestesiano vamos lá, começar aqui tem que ver por onde ele vai quebrar vou ter que forçar alguns caetinhos se doeu um pouquinho? esse eu to sentindo então vamos fazer o seguinte vou aumentar a anestesia desse daqui tá? é que dói? esse de cá? e esse? um pouco um pouco então esses dois a gente vai ter que aumentar a anestesia meu bem olha que bonito que ele tá já nossa 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 pronto, terminamos de limpar os dentes opa tá sério mas não eu avisei eu avisei tá bonitinho arracha o bico bonitinho né? olha que legal vou fazer isso aqui nos teus dentes pra tu ver com ele é da fria sua mãe mano parece um cão chocando mano muito legal hein? tá bonitão mesmo aí sim cara é, deu diferença da outra que você tinha e aí, upgrade ou não upgrade? e aí meu bem? vou ralar é, tem que tirar primeiro que você sabe o Lucas agora vai ver o dentinho olha o pé olha o que que vai achar tá muito branco branco leite acabei de escolher a cor da cola que vai segurar as lentes porque você tem a opção de escolher até a cor da cola se você quer uma ela é muito técnica né? esse elemento que é? tá achando que é dentista achou errado você consegue escolher um tom mais branco um tom mais claro eu escolhi um tom um pouco mais claro pra não ficar aquele branco chapado parece é aquele chiclete esqueci o nome então é isso vamos começar a fixar agora agora tem que fazer a preparação pra fixar isso daí unir um com o outro vai ficar aí pra sempre então bora se Deus quiser ou antes e depois o canseleira com cigarro sem cigarro eu não queria fazer a preparação das lentes porque a gente só tava experimentando trocando as colas pra ver né qual cola que eu ia escolher agora que eu já decidi eu vou preparar tudo aqui esse aqui é um ácido que vai condicionar a lente que a gente fala ele vai fazer um ataque controlado pra criar uma uma superfície ativa pra esse aqui que é o intermediário e depois ela vai tá pronta pra receber a cola e não separar mais é tipo um super bom de melhorar aaaah agora eu entendi tá parecendo tadinha que as morador de rua que fica estudante e só metade tanto que fuma crack nossa obrigada o tacacudo tu tacacudo tu tacacudo tu tacacudo e aí e aí terminamos ficou incrível demais tá lindo aí mas você não vai mostrar o seu like lá na foto também que o rogero além de dentista ele é um artista vocês vão ver é sério o que ele fez aqui meu amigo não tem nenhum como agradecer eu já falei várias vezes e vou repetir recomendo demais essa clínica aqui eu cuido dos meus dentes aqui desde que eu pisei em São Paulo faz um tempo e quem quiser fazer lente de contato procura o rogero beleza brigadão com certeza a gente vai fazer de baixo ah sim agora tem que ir né agora é praticamente obrigatório a mudança que teve tá dando uma diferença muito grande o brancão em cima e embaixo o cigarro então é isso agora a gente vai arrancar o siso da Bruna não meu é segunda-feira ainda eu vou arrancar em casa tu tem que arrancar o seu né já é outro assunto para outro vídeo agora vamos ver se a Bruna é honesta qual o sorriso que está mais bonito o meu ou o seu o seu porque o seu tá retinho o meu tá torto mas quando eu colocar o meu aparelho fica reto o meu vai ser mais bonito que o seu eu não acho eu não acho eu não acho eu não acho gente eu não quis mostrar para vocês o resultado aqui no vídeo porque minha boca tá muito torta eu não vou conseguir nem sorrir para vocês verem e minha gengiva também tá inflamada então tá feio o aspecto tá feio não dos dentes mas da minha boca e da minha gengiva então vai lá no instagram do doutor Rogério dá uma olhada lá na foto que ele postou porque essa foto que ele fez eu tava com a gengiva boa e com a boca normal e ele fez uma foto só dos meus dentes assim ó tá muito bonito dá para vocês verem direitinho o resultado e mais uma vez eu queria deixar meu agradecimento aqui porque o doutor Rogério é incrível ele sempre nos atende muito bem sabe trata a gente com muito carinho dá para ver que ele faz o melhor possível sabe ele dá o máximo de si para pegar o melhor resultado é por isso que eu recomendo ele para vocês e recomendo a clínica lá o Alec é nosso parceiro há muito tempo é é então assim para quem não quer colocar a gente em contato mas quer cuidar da saúde bocal é fazer limpeza que colocar um aparelho eles fazem tudo clareamento limpeza eles também agora fazem preenchimento labial rinomodelação que é correção aqui ó no nariz sabia enfim tá tudo aqui na descrição do vídeo vai lá para conhecer o trabalho deles principalmente do doutor Rogério e o trânsito tá capiroto São Paulo o sinal tá verde e o carro tá parado só que que acontece isso eu fui beijar a Bruna aqui eu não senti nada ela me beijando eu tô sentindo nada acabamos chegar em casa e olha como Slink e a Kiara chega no pet shop Slink é padrãozinho ó com gravata cadê a gravata pai não gosto disso não gosto de ué Kiara mais bonita do Brasil é você deixa eu ver a princesa está de laço meu Deus olha isso gente de lacinho de brilhinho meu Deus tá parecendo aquelas as mulheres é a Jade as mulheres que faz a dança do ventre cadê a sua roupinha papai deixa eu ver a gravata preto não tem não gravata não talvez ele arrancou né princesa deixa eu ver ela tá bonitinha demais olha isso aqui ai eu tô linda ai eu tô linda e ela já aprendeu assim tal cara que era senta 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 não não senta ai já aprendeu não tá aprendendo né galera então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado eu adorei o novo sorriso a gente mexeu no formato de alguns dentes são detalhes mínimos que com certeza vocês provavelmente nem perceberam mas como eu refiz as lentes né então aproveitei pra ajustar uma coisinha aqui e outra ali além de alterar a cor vou pedir pra vocês comentarem lá na foto do doutor Rogério o que vocês acharam porque eu vou tá lá lendo assim que eu postar esse vídeo eu já vou correr lá pro instagram dele pra poder ler os comentários e vou responder vocês lá vou dar coração e um monte de comentário enfim tá isso até o próximo vídeo beijão fui